Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar E as multidões ficaram admiradas Mas alguns disseram É por Bezebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsam os demônios Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes Todo reino dividido contra si, mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino Vós dizeis que é por Bezebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Bezebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem, forte e bem armado, guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas, quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava E reparte o que roubou Quem não está comigo, está contra mim E quem não recolhe comigo, dispersa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos filhos e filhas Quinta-feira, Eucarística Onde nós somos chamados A refletir Meditar, adorar E pôr-se a servir A Jesus Cristo Esse espírito de discipulado É sempre isto Sou um discípulo do Senhor Para servir Mais uma vez, minha saudação Padre Samuel Que nos recebeu, eu digo, como clero Diocesano, tão bem Na casa de retiros E foi uma experiência maravilhosa Maravilhosa Leva minha saudação ao pároco Queridos irmãos e irmãs Armados de oração e jejum Hoje o Evangelho nos fala De uma ação de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Estava expulsando um demônio que era mudo Expulsando Alguém que não falava a palavra de Deus Alguém que não conseguia produzir o efeito Da vontade de Deus Na vida e no mundo Portanto Uma pessoa Que estava limitada Excluída Possuída O Evangelho é claro E quando se trata De ser mudo Sabemos que significa Ser surdo Não está escrito Mas está implícito Alguém que não conseguia Ouvir a voz de Deus Por isso Dá para compreender Por que o Salmo Vem dizer Oxalá Quer dizer Oxalá Assim seja Quem der a Deus Que você hoje Escute a palavra do Senhor E não feche O seu coração Fala do mudo Mas quem não escuta Não fala E aqui se trata Da palavra libertadora de Deus Da mensagem libertadora do Senhor Essa mensagem que nosso Senhor E o verbo se fez carne E habitou entre nós Alguém que não conhecia Deus Alguém que não ouvia Falar de Deus Alguém que não Que fechou o coração Por alguma razão Não vem ao caso Mas Que fruto desse fechamento Estava Surdo E consequentemente Mudo Este é o pano de fundo E quando Jesus Estava expulsando O mudo Ele começou a falar As multidões Ficaram admiradas Sim Provoca admiração Provoca Na pessoa Que vê Um fato Um reconhecimento Mas no meio Daqueles que falavam Alguns questionaram De onde vinha O poder de Jesus Eles questionavam E perceberam Que o poder vinha Eles disseram Que vinha Dos demônios Então Jesus hoje É chamado de Endemoniado Perceba que erro Perceba que Sacrilegio Mas mais do que isso Que visão distorcida E nosso Senhor Sabendo disso Conhecendo os pensamentos Ele fala algo Que é a mais pura verdade Um reino Dividido Contra si mesmo É destruído Uma casa Cairá em cima De outra Temos que entender No contexto Eram pequenas Fortalezas Que se defendiam Mas se dentro Daquela fortaleza Daquele reino Uns construíam Outros destruíam Quem faria defesa? Se o ponto de vista Empresarial A equipe Não estiver Coesa Os objetivos Não estiverem Claros A visão O objetivo E os métodos Não vai pra frente Como diziam Os antigos Os antigos Diziam Noventa e nove Juntando E um Espalhando Não tem Futuro E a mais pura Verdade Isso Esse ditado Vem do Terreiro de café Puxando café Um juntão Noventa e nove Juntando E um espalhando Não dá certo Mas pensemos Mas pensemos Nas nossas Comunidades Pensemos No mundo Eclesial Por que que tem Se falado Tanto de Unidade Na igreja Unidade Em torno Do Papa Primeiro Em torno Do Papa Esse ponto Esse ponto De unidade Que não Diferente Aos carismas E os dons A diversidade Estamos unidos Não quer dizer Forma Que todo mundo Tem que ser Quadradinho Não O quadrado É importante O retângulo É importante O círculo É importante Mas todos Por um Todos por um Mesmo fim Nas nossas Pastorais Por que que se Trabalha Tanto Esse conselho Pastoral Paroquial Agora O Papa Pedindo Um sínodo Nossa Arquidiocese Deu uma parada Em virtude Desse apelo São 19 Perguntas Que serão Respondidas Para o sínodo Nós estávamos Em assembleia Arquidiocesana Foi parado Um pouco Para dar Uma resposta Mais rápida Ao sínodo Mas por que Todo esse Envolvimento De leigos Padres Lideranças Movimentos Para que Tenhamos Unidade Uma pastoral Que não tem Unidade Não vai Para frente Uma paróquia Um santuário Que não tenha Unidade Não cresce Na família É só mudar O foco A mesma coisa Se marido e mulher Não tiveram Unidade Os filhos Percebem O ponto fraco Tanto que Você percebe Que tem Coisas Que pende Para a mãe Pende Para o pai E não Por maldade Mas fazem Aquele joguinho O pai Pediu A mãe Deixou O pai Deixou Porque percebe Que não tem Unidade E aí Começa A confusão Então a palavra Do evangelho Hoje Claro que é Eclesial Mas também É no nosso Dia a dia Somos pessoas Que buscamos Esta unidade Somos pessoas Que construímos A comunhão Ou dispersamos Nosso Senhor Deixa claro Isso Até dizendo Se Satanás Porque ele está Dando um exemplo Ora Se Satanás Se eu estou Expulsando Pela força De Satanás Então Satanás Está dividido E nem Satanás Subsiste A um reino Dividido Se nem o diabo Aguenta Quanto mais Nossas comunidades Quanto mais Nossa família Dividida Quanto mais Um casal Dividido Porque uma divisão É a fresta Que nós deixamos Para a ação Do mal Frestas Que nós vamos Deixando Nas nossas Escolhas Nas nossas Decisões No nosso Discipulado Então nós estamos Na quaresma Já vai adiantado Eu insisto Que cada um Procure Antes que chegue A semana Santa O seu momento De confissão Não deixe Não deixe Para a última Hora Eu estou falando Do santuário E temos Muitos Atendimentos Graças a Deus Temos padres Que se dispõem Mas eu estou falando Para o Brasil Para todas as comunidades E paróquias Mesmo nesta pandemia A confissão Que é o momento De reconciliação Aquilo que foi Desunido Aquilo que foi Separado Aquilo que foi Rompido Se tem algo Que pode fazer De novo Essa ligação É a confissão Mas antes Da confissão E isso Vamos falar Hoje à noite Da confissão Sacramental Que nada Nos tira Deste privilégio Não é uma obrigação Não é um fardo A confissão É uma graça É preciso Se perguntar Onde Eu fui Causa De rompimento Ao invés De estar unido A Deus Com quem Que eu estou Unido Onde Que eu fui Motivo De separação Onde que eu fui Motivo De desunião E aqui Convém que Façamos um bom Exame de consciência Gente Não caiu de moda Fazer exame De consciência Não caiu de moda Avaliar A sua vida Repensar As atitudes Seja a partir Seja a partir Mandamentos Da lei de Deus Seja a partir Das bem-aventuranças Seja a partir De algum folheto De algum Estímulo Ao exame De consciência Não importa Mas uma avaliação Mas uma avaliação Da vida Das nossas Decisões Erradas Padre Mas isso A gente A gente faz Eu não sei Se a gente faz São Pio Dizia Que se Cada ser humano Fizesse Toda noite O exame De consciência O processo Na santificação Seria Fluiria melhor Se cada pessoa Fizesse Um exame De consciência Do dia Dos erros Dos acertos Das buscas Das fraquezas Nós progrediríamos Melhor Na santidade Nós somos Muito assim Vamos levando E temos Dificuldade De identificar As nossas Feridas Profundas Os nossos Erros No final Do evangelho Jesus diz É pelo dedo De Deus Que eu ajo É pelo dedo De Deus Que eu expulso Demônios E se o é O reino De Deus Chegou Então Como que ele Expulsa O demônio Fazendo O mudo Ouvir Então o reino De Deus Nos chega Escutando a palavra O reino De Deus Nos chega Com o anúncio Da boa nova O reino O reino de Deus Nos chega Com os apelos Os clamores De Deus Que descem Ao coração E no final Nosso Senhor Faz uma comparação Fácil de compreender Quando um homem Forte Bem armado Guarda a própria Casa Seus bens Estão seguros E é verdade Hoje dá medo De ladrão A gente não sabe Que horas Mas se tem Uma pessoa Lá dentro Bem Forte Jesus diz O ladrão Não entra Mas quando Chega um homem Mais forte Do que ele Vence-o Arranca-lhe Armadura Do que confiava Reparte O que roubou Será que nós Estamos fortes Para vencer Os ataques O ladrão Aqui É muito mais Do que o ladrão De objetos É muito mais Do que o ladrão De nossas casas De televisão De celular A maior Maior objeto Ou diria O maior Benefício Que esse ladrão Teria É roubar Nossa alma Nossa comunhão Com Deus Roubar A nossa paz Roubar A nossa Imagem E semelhança De Deus E como Que nós Estamos Em termos De Força Em Deus Fortalecidos Em Deus Como que nós Estamos Nesse sentido E ninguém É forte Se não Se alimenta Ninguém É forte Se não Se exercita Isso nós Sabemos Muito bem Então quais São os alimentos Que nós Estamos Ingerindo De Deus E nós Temos Nos exercitado Na vida espiritual Nós temos Nos exercitado Nas renúncias Renunciar A si mesmo Exercitado No tomar A cruz Exercitado Nas práticas Penitenciais Exercitado Na vida Virtuosa Exercitado Na busca Na busca Da caridade Exercitado Na oração Não tem milagre Meus irmãos Assim que uma pessoa Faz uma cirurgia Nenhum médico Quer que a pessoa Fique muitos dias De cama É ou não é? Porque Os músculos Atrofiam Fique-se o tempo Limitado E depois Movimenta-se Porque senão Você vai perder Tônus muscular Você vai perder Resistência Isso nós sabemos Uma pessoa Que é sedentária O que que acontece? Ela Perde muito Por isso O exercício Não é um luxo É uma necessidade Ora Na vida espiritual Não tem milagre Uma pessoa Que não se fortalece Na oração Não se fortalece No que eu disse Na vida virtuosa Não se fortalece Na eucaristia Não se fortalece Na missa Não se fortalece Na confissão Não se fortalece Na caridade Não se fortalece Na prática Da justiça Vai ficar Franzina Espiritualmente Vai ficar Uma pessoa Sem resistência Na vida espiritual Então qualquer investida Qualquer ação Qualquer tentação Vai ser Uma destruição Da pessoa Não tem milagre Seremos fortes E resistentes Se exercitarmos Nossa vida Em Deus Principalmente Voltando ao início Do evangelho Escutando A Deus Para falar De Deus Do contrário Que força temos Como estão Suas forças Pergunte-se Você é uma pessoa Forte Na vida espiritual Do que tem Se alimentado O que tem Te nutrido Senhor Dá-me consciência Da importância De exercitar Minha vida espiritual De me nutrir Das coisas De Deus Dos sacramentos E principalmente Da Tua palavra Para que escutando E falando Eu possa resistir A todo mal Amém Amém